Música Vem mais Grêmio por aí, hein? Com o Rildo, pelo lado esquerdo, invadiu a grande área, tentou limpar, vai pintar o bolasso! Gol! Gol! Gol do Grêmio! Rio do Rio do Rio do Camisa número 35! Colocando a bola no fundo da rede, olha isso, hein? Primeiro ele espera o kick da bola e fica de frente, invade a grande área, passa no meio de dois e de perna à direita, o chute cruzado, a bola lá no fundo! Aí o Rio do, vai para jogar, tem individual, fez filho, o Rio do, protegeu, vem o cruzamento, a bola do meu, Elias! Gol! Vem o time do Grêmio com o Rio do Pateu, para a defesa! Salva! Rildo, escapa da marcação, o Rio do bate no bolo, tem desvio, espalma o goleiro Raul! Música E aí Música Aperta na esquerda com o Rildo, levou no drible, deixou no chão o Jean, cruzou lá para dentro da grande área Ainda Rildo, passe rasteiro para o terceiro, joga para fora Música 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 Música